Olá amiga, olá amigo, está começando mais um programa ponto 3, o nosso encontro semanal de reflexão e aprofundamento e hoje eu trouxe para a nossa conversa um assunto muito sério e que é uma chaga aberta em nossa sociedade. Dados do relatório nacional sobre tráfico de pessoas divulgado no fim de julho deste ano e referentes ao período entre 2007 e 2020 mostram que 72% das vítimas desse tipo de crime no Brasil é negra. A taxa leva em consideração as pessoas atendidas nos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas e impostos do Ministério da Saúde. Apontado como uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo, o tráfico de pessoas faz cerca de 2 milhões e meio de vítimas, movimentando aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano. Os dados são do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. E para a gente falar sobre o enfrentamento ao tráfico humano, eu recebo de forma remota os nossos convidados, Dom Evaristo Spengler, ele que é Bispo de Marajó, no Pará, e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano, da CNBB. Dom Evaristo, bem-vindo ao Ponto 3. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Marcos. Paz e bem a você, paz e bem a Renata, que estará conosco no programa e a todos os nossos telespectadores. Obrigado, Dom Evaristo. E junto com ele, a Renata Brás Silva, ela que é coordenadora geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Renata, bem-vinda também ao nosso Ponto 3. Obrigado pela sua participação. Olá, Marcos. Olá, Dom Evaristo. Eu que agradeço a oportunidade da gente trabalhar esse tema tão importante num canal que atinge tantas pessoas aqui no Brasil. Muito obrigado. E nós já vamos começar a conversa e eu quero começar com a participação feminina, viu, Dom Evaristo? Eu peço licença ao senhor para a gente ouvir aqui a Renata no começo dessa nossa conversa, para ajudar quem está em casa a entender também essa realidade que é o tema do nosso programa. Porque, às vezes, muitas pessoas não conhecem o tráfico humano ou pensam que é algo que é bem distante. Pelos dados que eu apresentei no começo, a gente já sente que é algo que está aqui na nossa sociedade. Que realidades podem ser consideradas tráfico humano, Renata? Bom, Marcos, eu acho que a gente primeiro, acho que você foi muito assertivo quando trouxe essa questão de que está mais próximo do que a gente imagina, né? Muitas pessoas acreditam que o tráfico de pessoas já acabou no Brasil quando a gente acabou com o tráfico negreiro, aquela questão da escravidão. Mas o que, na verdade, aconteceu, que a gente tem, é que, ao longo dos anos, esse crime, ele foi ganhando uma nova roupagem. E, de acordo com a sociedade, foi se evoluindo também. Hoje, a gente não vai ver, normalmente, uma pessoa amarrada, uma pessoa com algemas ou como era antigamente. O que a gente vê, muitas vezes, é uma exploração psicológica, muitas vezes, que ela não requer amarras, mas ela tem um domínio sobre aquela pessoa, né? E também, eu acho que é muito importante a gente utilizar esse canal, essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, para alertar como que esse crime hoje acontece. Muitas vezes, utiliza-se da internet para aliciar essas vítimas. E também, usufruindo também do estado que essa vítima está, do estado que essa pessoa está, de vulnerabilidade. Seja uma vulnerabilidade social, econômica. Ela pode estar passando por um aumento na vida de desemprego. Então, ela vai em busca de um sonho, de melhorar de vida. Então, assim, é muito importante a gente trazer o conhecimento para essas pessoas, para elas ficarem alertas em relação a essa possibilidade. Ótimo, obrigado. Você já viu aí um pouco dessa realidade do tráfico humano, que não acabou com o fim da escravidão, mas que está presente. E a Renata trouxe uma palavra que é um crime. Então, isso tem que ficar claro para nós. O tráfico humano é um crime. Agora, nós vamos lá para Marajó. O Dom Evaristo é bispo da Diocese de Marajó, no Pará. E é uma região também que tem toda essa região da Amazônia, do Evaristo. Nós temos aí muitos casos, não somente de prática desse crime de exploração de tráfico humano, de exploração sexual, contrabando de entorpecentes, enfim, tantas coisas que atingem essa região. E nós estamos vivendo nesse contexto de pandemia já há mais de um ano. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí dessa experiência, também do trabalho que o senhor desenvolve à frente da Comissão Especial da CNBB, os principais desafios que a pandemia trouxe para os trabalhos de enfrentamento ao tráfico humano. Eu agradeço a Renata a resposta anterior e ela colocava, sim, que essa mentalidade escravagista não terminou no Brasil, né? Com a abolição da escravatura. Essa mentalidade ainda persiste de muitas formas, né? Isso, nós vivemos 300, mais de 300 anos de tráfico legalizado no Brasil. A abolição aconteceu há um pouco mais de 100 anos atrás. Então, nós ainda temos uma raiz histórica, ela é muito profunda e pessoas ainda hoje pensam que podem dominar outras pessoas, seja para finalidade de trabalho, para exploração sexual e até para extração de órgãos, para venda de órgãos. O problema é muito sério, porque nós estamos, ao mesmo tempo, numa região muito vulnerável, estamos próximo de fronteiras e onde o povo tem pouco acesso a trabalho, a estudo, especialmente no interior. Então, a população, claro, ela vive em busca da realização de um sonho. Qual é o jovem, qual é o adolescente que não pensa em melhorar de vida? E os traficantes, eles vêm como pessoas que apresentam uma proposta que é sedutora. Como a Renata dizia, nós não vemos pessoas assim que são levadas amarradas de uma forma muitas vezes agressiva, mas é pelo aliciamento. Alguém que chega e diz, olha, eu tenho uma proposta aqui para você, vou te levar para o exterior ou para um outro estado do Brasil, você vai ganhar muito dinheiro, vai ter casa, já começa a dar roupa para essa pessoa. Na Amazônia, então, nós temos um problema, eu penso, que é duplo, porque a vulnerabilidade, os jovens, isso é uma perspectiva de vida. Eu vejo aqui no Marajó, quem é o jovem do interior que pode cursar um curso médio sequer, uma faculdade e o emprego? Aqui no Marajó, ou a pessoa tem um emprego na prefeitura ou ela não consegue um emprego remunerado, assim, regular, com seus direitos assegurados, né? Então, assim, tem uma situação bastante vulnerável, como toda a Amazônia. E, por isso, quando chega alguém e diz assim, eu tenho uma proposta para você, você vai melhor de vida e você vai também beneficiar da sua família, essa pessoa, ela se deixa levar muitas vezes, né? E o tempo de pandemia, como você dizia, Marcos, é um tempo em que muitas pessoas ainda perderam um pouquinho da renda que tinham, né? O distanciamento muitas vezes dificulta de levar algum produto para ser vendido na cidade. Então, hoje as famílias, claro, vivem um momento de maior fome, um momento de maior instabilidade, maior insegurança e muitas pessoas perderam o trabalho que tinham nesse período. É um problema muito sério, não só agora na pandemia, como também o tempo pós-pandemia. Esses dados, a partir da realidade, né? Pastoral em que Dom Evaristo atua, lá na região norte do país, em Marajó, nos faz acenar para algo que pode estar acontecendo também perto de você, não só na região de fronteira, não é, Renato? Onde tem essas características que Dom Evaristo coloca aqui, como, por exemplo, a vulnerabilidade, a escassez de trabalho, a perda de renda. Ele falou desse fator e, no início, também eu trouxe um dado que o mercado do tráfico movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano. É um número muito alto, um número muito expressivo. O tráfico, ele se dá apenas por fatores econômicos ou é um conjunto que a gente pode apontar, compreender também outros aspectos? Bom, Marcos, a questão econômica, ela está por trás de todo o emaranhado dessa construção do crime, né? Mas como o... é sempre estar visando lucro, visando lucro a partir da exploração do ser humano. E ele vai sempre se renovando, né? Ele utiliza a vítima, a exploração dessa vítima por um bom tempo. Então, isso vai se transformar em uma questão financeira, um lucro, né? Nesse sentido. Por isso que a gente tem essas cifras tão altas, esses valores tão significativos. Mas eu achei muito interessante, Dom Evaristo, trazer uma questão, sim, do espaço geográfico, dessa questão vulnerável, tanto da Amazônia quanto na questão do Marajó, que a gente precisa se atentar. Porque o crime de tráfico de pessoas, ele não acontece só saindo também, levando vítimas do Brasil para fora. Ele acontece internamente. O tráfico, ele acontece entre os estados, entre municípios, com vítimas brasileiras saindo para serem exploradas em outro país. Mas também, por isso que a gente sempre fala que o Brasil é origem, trânsito e destino. Porque nós também temos casos de exploração de outros seres humanos, outras pessoas de outras nacionalidades, principalmente dos países vizinhos, como Bolívia, Colômbia, Paraguai, sendo explorados aqui no nosso território. Então, eu acho muito relevante a gente abrir o nosso olhar para conseguir identificar essas ocorrências, né? O que que traz indícios que aquela pessoa está sendo explorada ou não? Ou até mesmo antes? Porque eu acho que a gente precisa trabalhar muito a questão da prevenção. Como não cair nesse crime? Como não ser uma vítima de tráfico de pessoas? A gente precisa muito trabalhar nesse sentido. E eu queria reafirmar que o nosso papel aqui, como o Ministério da Justiça e como os demais parceiros que atuam conosco, porque este é um crime que a gente precisa trabalhar em conjunto, o nosso papel aqui não é impedir uma migração dessas pessoas, não é impedir a realização de um sonho. Porque, como o Dom Evaristo diz, quem é, principalmente um jovem, quem é um jovem que não quer melhorar de vida, ter uma profissão, um trabalho que tem uma rentabilidade maior? O nosso papel aqui é permitir que isso aconteça, mas que aconteça com segurança. Você toca num ponto importante, que é do deslocamento humano, né? Migrar é um direito humano, né? Seja dentro do próprio país, seja para fora, em busca desses sonhos. O que não pode acontecer é uma motivação por outros fins desse direito que é de todos nós. Dom Evaristo, que ações, né? A Renata já trouxe aqui para nós que é preciso prevenção, e a gente sabe que essa prevenção acontece por meio de ações, né? De políticas públicas e também, no nosso caso, eclesiais. Que ações precisam de ser empreendidas para o enfrentamento ao tráfico humano de maneira eficaz, de maneira eficiente? Eu vou colocar um pouco mais a questão eclesial, né? Que está no meu domínio. Acho que a Renata pode colocar um pouco mais as políticas públicas. Certo. Nesse sentido. A Igreja Católica, desde o ano 2008, ela começou a se preocupar com esse tema do tráfico de pessoas. Começou a fazer seminários a nível de Brasil, de regionais. Isso gerou a criação de uma comissão de trabalho, um GT, um grupo de trabalho sobre o tráfico humano. Foi esse GT que, em 2014, elaborou aquela campanha da fraternidade. Muitas pessoas, talvez, que nos assistam, lembrem da campanha da fraternidade, 2014, que tinha o tráfico humano como tema. E, naquela mesma época, me parece que a Rede Globo passava uma novela que também trazia esse tema. Então, o tema foi um pouco assim, veio um pouco à tona. Mas as pessoas acreditavam mais que o tráfico existia por causa da novela do que por causa da realidade, né? E, hoje, ainda, quando se fala de tráfico humano... Mas isso nos nossos dias, né? E se ela toma consciência de que existe, dentro da Igreja, o que é que nós podemos fazer? Porque parece que dá uma sensação de impotência. O problema é tão grande, é ligado a tráfico internacional, tráfico de um estado para o outro, entre municípios. Quem sou eu aqui numa comunidade que posso fazer alguma coisa para evitar o tráfico? Então, a CNBB, ela depois transformou esse grupo de trabalho numa comissão especial de enfrentamento ao tráfico humano, né? Paralelo a isso, o Vaticano também vem trabalhando esse tema e promulgou, faz dois anos, as orientações pastorais sobre o tráfico de pessoas. É um livrinho publicado pelas edições CNBB, que qualquer pessoa de qualquer comunidade pode ter acesso a esse documento, que coloca o que a Igreja, o que as pessoas nas comunidades podem, de fato, realizar em função desse tema que é tão difícil, desse, a Renata chamou de crime, porque é crime diante da lei, para a Igreja é um gravíssimo pecado quebrada aos céus. Então, não é só um crime para nós, mas também tem um problema moral, religioso, é um crime, porque Deus criou o ser humano para ser irmão um do outro e não para explorar. Nós não queremos ser caíns em relação ao nosso irmão, que mata, que explora o irmão, queremos viver a fraternidade pregada por Jesus. Então, eu penso que uma primeira coisa que é papel fundamental da Igreja é recuperar essa mística do ser humano diante do plano de Deus. E aí nós podemos trabalhar esse tema em todas as nossas pastorais, nas nossas humilhas, nas celebrações, na catequese, na pastoral da juventude, na pastoral familiar. Essas orientações pastorais vieram com essa finalidade, para atingir todos os grupos pastorais e todas as comunidades da Igreja para se envolverem com esse tema. E essa comissão da CNBB, então, tem essa motivação de fazer chegar aos regionais da CNBB, às dioceses, às paróquias, às comunidades, aos cristãos, o tema do enfrentamento ao tráfico humano. O Papa Francisco disse que é uma chaga aberrante, é um crime quebrado aos céus. Nós não podemos ficar parados, nos calar diante desse crime. Deus pede justiça àqueles que são explorados, que são violados nos seus direitos. Então, além dessa comissão, existem muitas outras, outros grupos de trabalho no Brasil, como a rede Um Grito pela Vida, que é organizada pela CRB, a Conferência dos Religiosos do Brasil, o próprio CPT, a Comissão Pastoral da Terra, tem um olhar muito firme em direção à exploração do trabalho e várias outras pastorais que se envolvem, de fato, para ajudarem a trazer essa conscientização, essa prevenção com as pessoas com as quais nós temos acesso a elas. Certo. Do Evaristo, trazendo para nós aqui essa realidade, o olhar da igreja, a mística do cuidado do ser humano no plano de Deus. E você falou, Renata, para nós, o Evaristo também reforçou a importância da prevenção desse crime e desse pecado, né? Essas duas, dois conceitos, o crime e o pecado. E eu gostaria que a gente pudesse ajudar quem está em casa de forma, como forma educativa, né? Como é que a gente pode perceber que alguém está sendo vítima de tráfico? Do Evaristo já trouxe um pouco, você também, dos comportamentos do traficante. Ele vai seduzindo, a lógica da serpente, né, do Evaristo? Ele vai seduzindo ali com a oferta. Mas, às vezes, nós precisamos de perceber o comportamento da pessoa que está sendo vítima para poder ajudá-la. Como é que a gente percebe? Que sinais podem ser visíveis? Bom, a gente primeiro precisa se atentar. Geralmente, uma vítima de tráfico de pessoas, ela não detém posse dos seus próprios documentos. Ela é uma pessoa mais introspectiva, sempre tem alguém que fala por ela, mesmo que seja feita uma pergunta diretamente para essa pessoa, sempre tem alguém ali na retaguarda, como se fosse realmente vigiando aquela pessoa. Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar. Se na nossa vizinhança tem alguém em uma situação semelhante, uma pessoa que não tem diálogo com a sua rede familiar, que evita falar de onde veio, evita comentar sobre a sua própria vida, porque isso tudo já traz alguns elementos para a gente que tem alguma coisa errada acontecendo ali. E eu acho que também é importante, e aí já para você não ser uma vítima de tráfico, eu acho que é muito importante você conhecer, principalmente em propostas de trabalho, conhecer quem seria esse empregador, para onde você está indo, e, sobretudo, mesmo aceitando alguma proposta que faça você mudar de cidade, ou até mesmo de país, como a gente mencionou, que você deixe os contatos com a sua rede familiar, ou de amigos, ou mesmo da comunidade da igreja, e a qualquer sinal. Porque uma das primeiras coisas que acontecem com as vítimas é perder a comunicação. Perder a comunicação, ela é impedida de conversar com seus parentes. Então, assim, procure saber, procure investigar um pouco melhor esses convites, porque os convites, às vezes, eles vêm de aliciadores de um crime organizado. Mas, às vezes, é uma pessoa relativamente conhecida. Um vizinho que foi para um determinado local e falou, não, a minha tia já foi, o meu primo já foi. Então, assim, desconfie de propostas muito vantajosas, desconfie dessas oportunidades de ouro, que a gente brinca quando fala assim, ah, é ouro, mas por fora vem uma questão muito bonita, mas lá dentro a realidade é totalmente perversa. E sair dessa exploração, ela é muito mais difícil. Por isso que a gente investe tanto nessa questão da prevenção e conta tanto com os parceiros como a CNBB. Eu conheci, tive a oportunidade de conhecer o Dom Evaristo na própria comissão. E ali a gente vê o desempenho e o poder também que vocês possuem, porque tem um trato maior com a vítima, com uma possível vítima. vocês estabelecem uma relação muito grande de confiança com essas pessoas, que muitas vezes nós não temos esse acesso. Nós, como eu falo, como poder público. Então, é muito importante essa relação de parceria que nós temos desenvolvido há tantos anos e nos colocando aqui à disposição para permanecer. Para a gente encerrar, então, o nosso programa Ponto 3, a última participação da Renata, como é que nós podemos denunciar? Nós vimos aqui essa chaga, esse trabalho perverso que acontece em vários lugares do Brasil. ouvimos a forma de prevenção, identificação, mas como é que as pessoas que estão nos acompanhando podem denunciar, caso percebam algum comportamento, algo estranho, e também que trabalhos recentes que estão sendo feitos aqui no nosso Brasil para ajudar na prevenção, no combate ao tráfico de pessoas. Bom, Marcos, os canais de denúncia principais que nós disponibilizamos é o DISC-100 e o LIG-180. É importante as pessoas saberem que você pode também fazer uma denúncia anônima nesses canais. Não precisa, então, ser identificado, mas que consiga trazer o que você eventualmente está suspeitando. Esses canais estão preparados, inclusive para receber ligações no exterior, em outras línguas também. A gente está vendo também, o Brasil tem recepcionado grandes números de populações que falam espanhol. Então, tanto o DISC-100 quanto o LIG-180 também. Já no primeiro momento da ligação, ele vai perguntar se você fala português ou espanhol. Isso facilita o trabalho, isso facilita a realização dessas denúncias. Bom, essa questão das denúncias, e aí a gente já passa para um terceiro pilar, que é o pilar de atendimento às vítimas também. Nesse sentido, recentemente, o Ministério da Justiça firmou duas importantes parcerias, tanto com o Ministério da Cidadania quanto com o Ministério da Saúde, para a gente melhorar o atendimento das vítimas que acontecem lá na ponta, lá no município, tanto por meio dos CRAS e CREAS, quanto por meio das unidades básicas de saúde. Então, ouvir, ter uma escuta qualificada, uma escuta melhor dessa vítima, vai fazer toda a diferença, desde o primeiro contato. Então, o Ministério reforça aqui o seu compromisso em relação a uma política pública, reforçamos também a necessidade do apoio de todos vocês, principalmente da sociedade civil, de você que está nos ouvindo. Às vezes, você coloca, mas quem sou eu? Sou uma única pessoa. O seu relato é importante. A sua observação com o que está acontecendo à sua volta é de fundamental importância. Ótimo. Nós trouxemos um tema importante, sério, aqui para o nosso ponto 3 de hoje, o enfrentamento ao tráfico humano. Eu quero agradecer a participação da Renata Brás, ela que é coordenadora geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes ligada ao Ministério da Justiça aqui do nosso país. Quero agradecer também ao Dom Evaristo Spengler, bispo de Marajó e que é presidente da comissão especial da CNBB que trabalha nessa linha de frente de enfrentamento ao tráfico humano. Dom Evaristo não conseguiu participar do final porque perdemos a conexão com ele. ele está numa região de instabilidade, de conexão, de internet e conseguiu participar de uma boa parte do nosso programa. Então eu quero agradecer as contribuições que a Renata e o Dom Evaristo trouxeram para nos ajudar a compreender esse tema que é tão sério, que é um crime e que é um pecado quebrado aos céus. E para a gente encerrar o nosso ponto 3 de hoje, eu trago um pensamento do Papa Francisco. Uma economia sem tráfico de pessoas é uma economia corajosa. É preciso coragem. A coragem de conjugar o lucro legítimo com a promoção do emprego e das condições dignas de trabalho. Em tempos de grande crise como a atual, essa coragem é ainda mais necessária. Coragem. A vida pede da gente coragem. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo ponto 3. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto